Olá meus queridos! Oi gente! Hoje estou aqui com a minha irmã, infelizmente ela é minha irmã, mas eu não vou agarrar esse caso E a gente vai fazer um desafio do leitura labial Eu sou uma nanica ousada Eu sou Eu sou Eu sou Souza Uma nanica Uma nanica Naninha? Nanica Nanica? Ouza Ouzada Ouzada Zada Ou Meu nome é Franciele Eu sou muito sapeca, meu apelido é Maria do Fogo Meu nome é Franciele Meu nome é Franciele Jesus Santos Livre 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 Meu apelido na escola Meu amor Meu amor Meu apelido Meu amor Meu apelido Meu cabelo Meu apelido Apemido? Apelido 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 Joana Maria do fogo Maria do fogo Maria do 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 fogo Forno 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 Fogo 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 Fogo? Teu time joga hoje? Pai Pai, para de fazer barulho Eu? Eu? Teu? Teu 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 Ay Teu Tano Teu 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 Eu tenho bebê. Eu tenho a irmã. Eu tenho a irmã. Eu tenho uma irmã. A irmã. A irmã. Mais linda do mundo. Chatinha do mundo. Só escutando agora. Mais linda do mundo. Amiguinha do mundo. Mais linda do mundo. Mais lindinha do mundo. Linda. Linda. Do mundo. Yes. Eu. Eu. Sou. 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 Franciele. Sou Franciele. Eu. Eu. Tenho. Tenho. Uma. 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 Oi. Uma. Uma. Família. Família. Maravilhosa. Maravilhosa. Que. E é a família que, que, ninguém, que tenho, ninguém, linda, ninguém, ninguém. Ninguém, 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 poderia, ter, ter, na vida, na vida, na vida, na vida. Eu Eu Sou Possuir Sou Uma Jaca mole Amorosa Jaca mole Chaca bunca Chaca mole Chaca Jaca mole Chaca bum Jaca mole Chaca bunda Jaca mole Chata Jaca Jaca mole Boca Mole Jaca mole De toda a minha escola Eu sou uma jaca mole De toda a minha escola Toda a minha escola A minha sogra A minha escola A minha cachorra A minha escola A minha unha A minha escola Esco Cachola Esco Esola E Odeio estudar Chala E odeio estudar Quantos anos eu tenho? E odeio estudar E odeio Olá E E Odeio Onde Odeio Onde Odeio Odeio Estudar 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 Sou muito burrinha Sou Muito Muito Burrinha Feia Também Bonita Não Sou muito burrinha Sou muito bonita Não Sou muito burrinha Sou muito estudiosa Sou muito burrinha Sou muito burrinha Bonita Burrinha Burra Burrinha Burra Viado Burrinha Burrinha Não Então Gente Foi isso Espero que vocês tenham gostado E Até sexta-feira Eu vou deixar o link do canal dela aqui Um super beijo Não se inscreve De se inscrever Se inscrever De se inscrever aqui embaixo E dar um curtir Um joinha aqui nesse vídeo Tá? Pra dar aquela força Pra fazer ele pra vocês Um beijo Tchau Lindos Tchau